eu não fiz treco é? olha eu te assuro minha cara minha cara agora se eu quiser colocar meu nome Murilo BUM 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 estou falando uma guerra da me BUM 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 estou me detectando uma hora só é uma guerra semif Sexo eu não estou me tocando eu vou ficar correndo eu peguei bumbar e não oLeo aaaa oLeo Não me pegaram muito! Eu estou fazendo uma experiência! Se eu me daria um tiro, me fale que eu nunca morro! Pensarem que eu morri, eu nunca morro, tá? Se eu me daria um tiro, eu nunca morro, tá? Se eu me daria um tiro, eu não morri! Tchau! Falei pit go, piu! De novo!